E aí galera do canal Pernos Criador, estamos aqui mais uma vez para dar uma dica aqui hoje sobre o DNA dos dois filhotes que nasceu da cruza, que eu mostrei na última vez no meu canal. Que eu falei para vocês que assim que nascesse eu ia fazer a anilha, ia colocar a anilha para vocês verem como é que é a anilha e ia também fazer o DNA. Para fazer o DNA você vai ter que fazer o que? Você vai pegar, colocar em depósito, no caso aqui vai ser dois exames no valor de 15 reais cada um, entendeu? Para a empresa que é responsável para poder fazer o DNA, entendeu? Você vai preencher o formulário aqui com os dados do pássaro, os dados do pássaro e os seus dados, entendeu? Para poder saber tudo certinho. No caso aqui vai ser exame de DNA usando pena. Então está aqui tudo definido certinho, entendeu? Você vai ter um envelope que nem esse. Você vai colocar aqui seu endereço e o endereço da empresa, tudo certinho. Vai colocar tudo aqui dentro, entendeu? Aqui dentro vai um saquinho que nem esse aqui, que vem para você fazer a amostra do DNA. Vai colocar aqui as penas aqui dentro, certo? E eu vou pegar aqui de uma por uma aqui para colocar para você ver os dois pássaros. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem fazer o DNA, é uma coisa simples, entendeu? Você vai tirar aqui, depende do laboratório, vai ser pena seca ou não, entendeu? Tem a amostra de sangue também, entendeu? No caso aqui vai ser pena de... Vai ser, eu vou tirar aqui pena da asa, entendeu? E do rabo. Para quê? Para não ter dúvida na hora que eu vou fazer o DNA, certo? Então vamos lá. Vamos começar por esse aqui. O pássaro já está aqui na minha mão. Segurar com bastante cuidado. Ter cuidado sempre e não machucar o pássaro. No caso aqui eu vou tirar aqui duas peninhas da cauda, entendeu? Uma, duas, entendeu? Vou colocar aqui. Vou tirar aqui duas da asa. A asa tem bastante cuidado para não quebrar o ossinho do passarinho. Então vamos lá. Tirei uma. Tirei duas. Está aqui as duas penas. Colocar aqui também. Agora vamos para o próximo pássaro. Está aqui o próximo pássaro. Vamos fazer o mesmo procedimento. Segurar ele corretamente para não machucar o pássaro. Entendeu? Eles estão com 35 dias. Separei eles hoje da mãe. Entendeu? Então eu vou aqui tirar novamente duas peninhas do rabo. Uma. Duas. Aqui as penas. Agora da asa. Que é igual eu falei para vocês. Tem bastante cuidado para não quebrar a asa. Entendeu? Tira aqui uma. E duas. Agora eu vou colocar a água aqui dentro. Agora eu vou colocar essa amostra dentro da embalagem corretamente. Daí para vocês verem. Então eu vou mandar para esse laboratório. Desse jeito. A amostra. Do outro pássaro. Beleza? E é isso aí galera. Foi um vídeo simples e rápido. Mas eu queria também aproveitar e dizer que. Isso aqui é para pessoas que estão começando. Eu não sabia como fazer isso. Eu pedi algumas dicas. É igual eu já falei. Meu amigo Fernando sempre me dá algumas dicas. De como é que eu faço. Entendeu? E outros criadores que vão me passando alguma coisinha ou outra. Eu vou juntando para passar para vocês. Entendeu? Muitas vezes as pessoas comentam lá. Ah rapaz. Você não sabe de nada. Se eu não sei. Complemente o meu vídeo. Bote alguma coisa que eu fiz errado. Que eu fiz certo. Entendeu? Por quê? Porque eu posso passar para você. Ou para outros que possam aproveitar um pouquinho mais. Eu agradeço aí a todos que comentou. Entendeu? Dê seu like. Compartilhe. Entendeu? Obrigado pelas pessoas que me aceitaram nos grupos do WhatsApp. Porque tem umas pessoas que me excluem do grupo. Me colocam e depois me tiram. E eu gosto de absorver tudo que eu aprendo lá. Entendeu? Pega um pouquinho de um pouquinho de outro. Para passar informação para aquelas pessoas que estão começando. Entendeu? E quem souber alguma coisa. Quiser complementar. Fica à vontade. E é igual eu falo toda vez. Obrigado a todos. E até mais. E aí Tchau. Tchau. Tchau.